Carmel, você é uma doçura. Eu gostaria de ter uma máscara como a sua. Agora, é uma pena você usar a máscara para trazer esse rostinho lindo. Oh, bom, caralho, Nicky. Olha que máscara linda você está. Obrigado. Olha, eu fiz essa máscara para mostrar às pessoas que elas têm que acreditar nela mesma. Eu adoro essa mensagem, que é uma coisa positiva. Parabéns. Que máscara ridícula, a coisa mais horrível que eu já ouvi na minha vida. E ela fez sozinha aquela porcaria, impressionante. Escutamos aquilo. Olha, não importa o que qualquer outra pessoa fale, eu acho que a máscara é linda. Isso não é escola secundária. Vocês não podem falar o que querem sem receber o que merecem. Isso é ameaça? E se for, aí você fazer errado, porque a rainha e eu estamos claramente melhores que você. E você também, a Deodrop, Liv Morgan, todas as mulheres aqui no Raw. Se vocês acham que nós, campeãs das lupas, estamos abaixo de você, então vamos resolver essa história, essa noite. Nós aceitamos. Eu gosto de você, moça. É hora de... Beleza e talento. Combate de duplas de superestrelas. Começando com as campeãs... Niggas. E sua parceira... A pesadelo... Rhea Ripley. Vai ser de arrepiar... Rhea Ripley... E Nick Ash em ação. Elas irão enfrentar... Quinzelina e Carmela. A seguir. Música